Neste dia 21 de setembro é celebrado o dia da árvore e aqui na praça Amaral Peixoto, mais conhecida como Praça do Porto, está acontecendo uma ação com plantios de árvores, exposições e atividades diversas. Estou aqui com a secretária de urbanização Parques e Jardins, Bete Brito, que vai comentar as ações. Hoje a gente está aqui fazendo plantio de pau-brasil, junto com o Ibama, fazendo produção de novas árvores, árvores nativas, que inclusive é um projeto a longo prazo, porque nós vamos cuidar dessas árvores para daqui a um ano a gente pretende plantar no parque da cidade, não são só árvores nativas. Estamos aqui também com a UF, trazendo o projeto Bacia Escola do Retiro, onde faz experimentos com as crianças e mostra a importância do efeito das árvores para a preservação ambiental. Então é um dia rico, que a gente quis comemorar com atividades lúdicas, que aqui eles aprendessem de forma divertida aquilo que eles já veem na escola. O dia 21 de setembro também é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência e as atividades do Dia da Árvore foram pensadas para a inclusão dessas pessoas. Para a gente que não enxerga mais, essa experiência foi muito boa. A paciência das pessoas aqui, o evento, com a inclusão com outros alunos de outras escolas, para mim está super interessante. Eu estou maravilhado com a experiência de hoje. A Universidade Federal Fluminense apresentou dois projetos que são desenvolvidos pela faculdade em Angra dos Reis. O projeto Bacia Escola do Retiro, na verdade, é uma tecnologia social que a gente tem desenvolvido a partir dos estudos das águas aqui no bairro do Retiro, em Angra dos Reis. E a gente tem, através das águas, promovido a sustentabilidade daquele território do bairro do Retiro. E essa sustentabilidade passa por várias ações. Uma das ações que a gente está trazendo para cá são as ações de educação ambiental, que a gente faz lá no território, mas hoje, a convite da Prefeitura de Angra, nós estamos trazendo aqui para a praça para fazer essas atividades aqui com as crianças. E nesse trabalho, nós temos várias temáticas que são abordadas. Questões super atuais, importantes, discussões, por exemplo, sobre mudanças climáticas, eventos extremos de chuva, as ações de importância da mobilização e articulação comunitária, e também, sem deixar de falar, sobre a preservação das árvores e das florestas. E a gente não pode deixar também de relacionar com outro projeto que é muito importante da universidade, que é o Néia, que é o Núcleo de Estudos em Agroecologia. O Néia, da UF, aqui de Angra, foi um pioneiro, e a partir do Néia de Angra, se iniciou a articulação de uma rede de agroecologia da Universidade Federal Fluminense em todo o estado do Rio. Dentro do Néia, nós temos várias práticas agroecológicas, quer dizer, a gente demonstra que é possível preservar os ecossistemas, o meio ambiente, gerar renda e manter a biodiversidade. Primeiro que quando a gente fala sobre agroecologia, a gente está falando de um ambiente familiar, que cultua boas práticas como pessoa. Então, eu me senti muito abraçado pelo projeto de início. E aí, a partir daí, eu comecei a deslumbrar esse mundo da agroecologia, conhecendo diversos tipos de alimentos novos. O negócio de ser chato para comer morre aqui, porque a gente vê as outras formas de fazer comida, as outras formas tradicionais de trabalhar agroecologia. A gente consegue se concentrar mais no território, buscando os produtores. E as pessoas que fazem o saber agroecológico, de fato, no dia a dia. Porque, às vezes, a gente pensa que a agroecologia está só dentro da academia, da universidade, mas não. Então, acho que uma coisa interessante do Néia, do projeto, é a gente poder conhecer a cidade, o território, buscando esses saberes. A secretária de urbanização, Parques e Jardins, também contou mais uma novidade que foi inaugurada nesta data. Hoje, também, a gente brindou a praça com mais uma informação. Em parceria com a Secretaria de Atividade Econômica, nós estamos colocando as plaquinhas de QR Code com as informações das árvores nativas, para que as pessoas, com o seu aparelho celular, ele possa ali tirar dúvidas, saber o nome da árvore qual é, e ter as informações básicas, técnicas, dessa árvore. Da Praça do Porto, para a TV Câmara, Adriana Araúja. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho